Ariane Gonçalves a goleira. Cabe daí, né? Cabe aquele chute, a bola tá escorregadinha, o gravado tá molhado, tá pesado. Duda partiu pra bomba de muito longe! Que golaço! GOOOOOOOL! Olha ela aí! Duda pro Palmeiras! Um tirampasso do meio da rua! E não foi com bola rasteirinha pra testar a goleira, não! Ela pegou na veia! Bateu firme! A bola ganhou altura, ganhou velocidade e entrou na gaveta! Que felicidade da Duda!